Fala pessoal do canal Tiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos. E aí, repercutindo ainda o atentado contra Donald Trump, surge a informação que o bonitão que tentou contra a vida do futuro presidente, vou cravar, futuro presidente novamente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Thomas Matthew Crooks pediu um dia de folga para cometer o crime, né? Tem gente até agora falando que aquilo tudo foi forjado, que nada se passou de uma encenação para aumentar a popularidade do Donald Trump. Eita, encenação bem feita, hein? Um atirador encenou e morreu, o bombeiro estava lá apoiando o Trump e morreu protegendo a família. Caramba, que encenação que a gente teve lá nos Estados Unidos, hein? E aí a gente tem aqui, na revista West, toda a repercussão desse day off que o Thomas Matthew Crooks pediu para poder tentar matar o Donald Trump. Mas antes da gente repercutir, eu quero te convidar para aqui no nosso canal, nas outras matérias também. É importante que você venha para cá, se você quer um Brasil transparente, um Brasil independente, que não é o Brasil do Brasil União e Reconstrução patrocinado aqui no canal, que aí manipula e dá uma pasteurizada na informação, coloca a esquerda como se fosse o mundo perfeito, a direita como um vilão, que vão transformar isso aqui numa ditadura militar e vai dar o golpe de Estado. Se você não acredita nessas imprensas que você está vendo aí na televisão, no consórcio de imprensa, você está num lugar seguro, está aqui por um jornalista independente que resolveu trabalhar em prol da minha audiência, né? Que veio aqui falar verdades e não ficar passando pano para A ou B. Se você compactua com isso, eu convido você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e fazer suas interações comigo, seus comentários, deixa sempre o seu gostei aqui no vídeo e se puder, compartilha aí para cinco contatos aí no seu WhatsApp, porque a verdade precisa chegar, né? Não é a verdade do jeito que o pessoal que paga quer que chega, não. A verdade tem que chegar do jeito que ela é. O jornalista que cumpre o juramento da sua formatura ali, ele não fabrica notícia, ele não distorce a notícia, ele traz o fato. E o fato é, olha só, o atirador responsável pelo ataque contra o ex-presidente dos Estados Unidos no último sábado, dia 13, pediu folga no trabalho porque tinha algo para fazer, segundo autoridades policiais, ele informou aos colegas que retornariam no dia seguinte, só que não. Às 15 horas do sábado, horário local, Thomas Mattel Crookes esteve na área de triagem de segurança do evento no condado de Butler, na Pensilvânia, onde levantou suspeitas ao passar pelo magnômetro, pelos magnômetros, com um telêmetro, um instrumento que se parece com um par de binóculos e é utilizado por caçadores para medir distâncias em tiros de longo alcance. Vamos ver a matéria completa agora. Isso aqui é o Instagram da revista Oeste, que está aqui na nossa tela e agora a gente vem colocando a matéria completa. Enquanto você está aqui aguardando a matéria completa, eu te convido a deixar o seu joião porque eu estou vendo que você ainda não deixou. Está aí na tela? Está bem grande? Todo mundo lendo? Vamos lá. Site da revista Oeste, oficial. Atirador pediu folga no trabalho no dia do atentado contra Trump. Thomas Mattel Crookes esteve na área de triagem e foi visto pelos seguranças com um telêmetro, usado por caçadores para tiros de longa distância. Ele tentou entrar no evento, né? Ele tentou. O atirador responsável pelo ataque contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no último sábado, dia 13, pediu folga no trabalho porque tinha algo a fazer, segundo autoridades policiais. Ele informou aos colegas que retornaria no dia seguinte. Às 15 horas do sábado, Thomas Mattel Crookes esteve na área de triagem de segurança do evento do condado de Butler, Pensilvânia, onde levantou suspeitas ao passar pelos magnetômetros com um telêmetro. Eita, as palavrinhas bonitas, hein? O instrumento, que se parece com um par de minóculos, é utilizado por caçadores para medir distâncias em tiros de longo alcance. O telêmetro não impediu a passagem do atirador, mas chamou a atenção dos seguranças que o monitoraram até ele deixar a área segura. Ah, então ele passou. As autoridades não sabem ao certo para onde ele foi depois disso, mas acreditam que ele voltou ao carro para pegar o rifle. Participantes viram o atirador do atentado contra Trump subir no telhado. Isso foi registrado, né? Vocês se lembram aí que teve pessoas ali que registraram com o celular ele subindo no telhado. Ele não ficou ali posicionado durante o evento todo. Ele subiu, foi lá e efetuou o disparo. E no que ele disparou, o primeiro, pela informação que a gente tem, ele já foi contra-golpeado por um sniper ali, que acabou matando fatalmente, matando fatalmente, ótimo, acertando ele fatalmente, levando ele a óbito. E muita gente falou que ele foi assassinado. Quem assassina é assassino. Ele não foi assassinado. O sniper não é um assassino. O sniper o matou. Ele foi morto. Então a primeira parte do jogo é essa daqui. Na Globo deu que ele foi assassinado. Nossa, assassinaram o assassino. Testemunhas alertaram a polícia quando perceberam que Crooks subia no telhado. Uma equipe de contra-atiradores observou o atirador usando o telêmetro para monitorá-los. Eles estavam olhando pra ele, enquanto ele olhava pra eles. Olha só que coisa, afirmou o oficial sênior. Crooks conseguiu acessar o local ou escalar o sistema de ar-condicionado do prédio. Depois do tiroteio, os investigadores encontraram um colete à prova de balas, três carregadores cheios e dois dispositivos explosivos controlados remotamente no carro do criminoso. Não se sabe se ele planejava usar esses itens caso tivesse escapado. Em sua residência também foram encontrados outro colete à prova de balas, mais um dispositivo explosivo e uma impressora 3D segundo fontes policiais. Então essa é a matéria da Revista Oeste desse atentado do dia 13 de julho que entra pra história, assim como o atentado que aconteceu aqui no Brasil, em juiz de fora, no dia 6 de setembro de 2018, que foi a tentativa de homicídio ao Jair Messias Bolsonaro, proporcionada pelo Adélio Bispo de Oliveira, que está até hoje preso e não deixa ninguém chegar perto. A justiça tornou ele inimputável, ele está lá no presídio de Mato Grosso do Sul, nem transferido ele é. E aí a gente vê a diferença, né? A gente vê a diferença. Lá nos Estados Unidos, simplesmente atentou contra uma autoridade, eles matam, né? Não tem essa de proteger pra investigar, se fosse aqui, se fosse lá nos Estados Unidos o caso Adélio Bispo, com certeza o Adélio não estaria mais vivo. Com certeza, não iria um sniper ali, mas de alguma forma eles também poderiam dar fim, né? Dar cabo, como diz aí o Adélio Bispo. E aqui ele está vivo, está aqui, está lá preso, correndo risco por conta das informações que talvez ele tenha. Mas lá ninguém mais vai saber quem é o Thomas Matthew Crookes, né? Daqui dois, três meses ninguém fala dele, enquanto aqui, seis anos depois do atentado, todo mundo fala do Adélio, né? Todo mundo quer saber a verdade do Adélio. E já que o Adélio está vivo, por que não deixar o Adélio falar? Né? Porque calam o Adélio Bispo Oliveira, o Adélio Bispo de Oliveira. Por que calam? Deixa aqui no seu comentário, por que calam? Quem cala o Adélio Bispo de Oliveira na sua opinião? É isso. E lá nos Estados Unidos, esse atentado que não deu certo, vai com certeza fatalmente eleger o Donald Trump novamente presidente dos Estados Unidos. Ah, é só pelo atentado? Não. Ele já estava com a popularidade alta, está concorrendo contra o John Biden, que muita gente está falando que está sendo dirigido por muita gente que não gosta dele, que coloca ele em situações vexatórias, que deixam ali a senilidade dele, né? Ele está senil, está nitidamente senil, deixam em evidência, ele pagando mico atrás de mico, tendo esquecimentos lápisos de memória incríveis aos 79 anos. E é isso que a gente está vendo aqui. Agora um atentado que não deu certo, por uma intervenção divina, o Trump virou a cabeça na hora do tiro, acertou a orelha de raspão, ele está com aquele curativo parecendo um envelope, na orelha eu não sei se precisa de tanto também um curativo, mas quando tirar a gente vai ver o estrago na orelha dele. E é isso que a gente está acompanhando, uma extrema esquerda complicada, que taxa muito a direita ou a extrema direita, como querem colocar como um perigo a democracia, mas que vem uma esquerda que quer censurar as mídias, que vem uma esquerda que atenta contra o candidato de direita no Brasil, uma esquerda lá nos Estados Unidos, que atenta contra o candidato republicano, que é a direita americana e os tratas que são a esquerda. E a gente vê que a extrema esquerda está extremo, né? Está extremo ao ponto de querer matar e tirar a opção de voto do outro lado. Será que está certo? Será que está errado? O que está acontecendo nesse planeta aqui? Certo? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Agradeço a todos pela audiência. Quem ficou até o final, taca ali o joinha, se inscreva, ative o sininho das notificações e deixa aqui o seu comentário. Não sai daqui sem fazer o comentário não, tá? Deixa aqui o seu comentário e interaja com o nosso conteúdo. Até o próximo vídeo. Fala pessoal do canal Tiago Parigene, sejam todos muito bem-vindos. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. São as deliciosas pamonhas de Piracicaba. Não, não é isso. Lula Lelé, o nosso presidente da república, está querendo regulamentar de tudo quanto é jeito a mídia, né? Ele dá ali o apoio do governo, ele põe o Brasil, União e Reconstrução e um monte de canais, tem o consórcio dos veículos de imprensa, da mídia impressa, mas mesmo assim ele entendeu que ele não consegue controlar o YouTube. Ele não consegue pôr União e Reconstrução no meu canal. Mesmo se ele oferecer para mim, eu não vou querer. E aí eu perco a minha autonomia. Eu tenho que falar o que o governo quer que eu fale e eu não posso, né? Se eu vim aqui nesse canal oferecer para vocês um Brasil transparente, um Brasil sem viés, eu não posso vir aqui defender governo A ou B. O que fizer merda eu vou trazer e vou falar. E o que fizer bem, é difícil o governo fazer bem. Eu também vou falar, mas eu preciso da minha liberdade. Agora, se eu vender aqui o patrocínio para o governo, eu não posso, vou poder falar as coisas que o governo faz de errado. E olha que faz mais de errado do que de certo. Então, enquanto a gente tem essa autonomia, a gente tem que defender. Eu quero a sua participação, o seu comentário, o que você acha que o governo atual está tão preocupado em fazer a regulamentação das mídias sociais principalmente? Você acha que isso aí favorece quem? Você acha que a Globo está apoiando esse tipo de situação? Por que que isso incomoda a grande mídia? Por que que isso mexe tanto? O que que o YouTube, poxa, é só um canalzinho de vídeos que a gente tem aqui para poder falar. E muitos de vocês abriram o olho que a verdade realmente está aqui. É uma verdade não patrocinada. É uma verdade de acordo com apurações e predileções pessoais e também profissionais de quem está aqui. Tem uns que amam a esquerda? Tem. Tem canais que recebem dinheiro da esquerda? Tem. Agora eu não conheço nenhum canal que recebe dinheiro da direita. Por exemplo, o canal que defende o Bolsonaro hoje recebe dinheiro de quem? Você acha que o Bolsonaro paga? Aí eles falam que o YouTube é bolsonarista. Não faz sentido, pô. Não faz sentido. Não faz sentido. Então vamos lá. Revista Oeste na tela para mim aí, por favor. Olha lá. Tá aí. O presidente Luiz Inácio Lula Lelé da Silva diz que é a favor da regulamentação das redes sociais no Brasil. O petista deu a declaração nesta terça-feira, dia 16, em entrevista à TV Record. Para Lula é urgente regulamentar as plataformas digitais que operam em território brasileiro. Ele acrescentou que as redes sociais que as redes sociais não podem continuar lucrando com a disseminação de fake news e de discurso de ódio. O presidente não apresentou provas de quais seriam as irregularidades cometidas pelas big techs. Agora ferrou. eu sou a favor de que a gente tenha uma regulamentação. Disse Lula. Uma regulação, aliás, urgente, porque essas empresas não pagam imposto no Brasil. Essas empresas ganham bilhões de publicidade. Tem muito lucro com a disseminação do ódio nesse país e no mundo inteiro. Então acho que temos que tomar uma decisão. Isso foi o que o Lula falou. A revista Oeste. Aí, além da revista Oeste, como sempre a gente cita duas fontes, eu tenho que trazer para você a razão do problema. Por que o Lula está nervoso? Porque o que aconteceu? Para entender o que aconteceu com a mídia que ele quer regulamentar, que dissemina ódio, segundo ele, não dissemina a verdade. Dissemina só ódio. A gente tem que voltar no tempo nesse país, porque esse país tem memória curta. E eu, como jornalista, que paguei ali quatro anos de faculdade, que a minha faculdade não foi pública, não, quem me deu não foi o governo, não, porque a minha família teve que ralar a bunda na lixa para não falar outra coisa, para poder pagar um estudo particular para mim até o terceiro colegial, e depois eu tentei uma faculdade pública e não passei, E aí a gente teve que pagar também uma faculdade. Então eu estudei, a minha formatura do colegial foi em 97, é 97. Eu estudei de 98, 99, 2000, 2001, até 2002. Eu fiz quatro anos de jornalismo, até 2002. Para chegar no ano de 2006, aconteceu isso aqui que eu vou falar para vocês. E quando aconteceu eu falei assim, nossa, se soubesse teria economizado quatro anos de faculdade. porque, olha o que está na tela aí, o STF derrubou a exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista. Olha só, o nosso querido STF que liberou o porte de 40 gramas de maconha esse ano, liberou, né, ou derrubou, liberou da necessidade, o diploma de jornalismo em 2006. Que legal, né? Para quem tinha acabado de se formar, quatro anos depois, vem isso aí e fala, ô trouxa, você que estudou quatro anos, não precisava, viu? Porque hoje, ó, todo mundo pode ser jornalista. Então, olha só, e aí eu vou contextualizar com vocês, já quero sua opinião aqui embaixo, tá? Vê se você está me entendendo, acompanha com atenção. Essa matéria é de 17 de junho de 2009, tá? Do G1. Então, tá aqui, ó. Fim do diploma era pedido pelo Ministério Público e Sindicato de Empresas de Rádio e TV. Desde 2006. Eliminar garantia atividade jornalística aos que já atuavam, tá? Desde 2006. Foi 2006? Não, foi 2009. 2009, desculpa. Então, são cinco anos depois que eu me formei. Me formei em 2002. Estou me perdendo nas contas aqui. 2002 foi sete anos. Sete anos depois que eu me formei, então veio aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal decidiu, nessa quarta-feira, dia 17, derrubar a exigência do diploma para exercício da profissão de jornalista. Olha só que legal. Em plenário, por oito votos a um, os ministros atenderam... Oito votos a um, eu falei, tá? Atenderam a um recurso protocolado pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de São Paulo, a Certesp, e pelo Ministério Público Federal, MPF, que pediam a extinção da obrigatoriedade do diploma. Por que será que o sindicato e as emissoras de TV queriam isso? Será que não era para baratear a mão de obra? Será que não era para transformar a ex-Big Brother em jornalista? Foi aí que começaram a surgir os influenciadores. Foi aí. Então, para ser um formador de opinião, não precisa mais ser jornalista. E tudo bem, desde que você tenha ética e responsabilidade. Agora, o STF obrigou isso? Vamos continuar. O recurso contestava uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF-III, que determinou a obrigatoriedade do diploma para o Ministério Público Federal, o decreto de lei tararitarará, que estabelecia as regras para o exercício da profissão, incompatível com a Constituição Federal de 1988, do nosso queridíssimo Ulisses Guimarães, que até hoje ninguém sabe, ninguém viu. O único recurso possível contra a decisão do Supremo, para embargar, não mudaria o resultado do julgamento. Apenas teria a função de esclarecer eventuais dúvidas relativas sobre o assunto. Por conta disso, o presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, o FENAG, Sérgio Murilo, diz que a entidade não vai recorrer. Relator do processo, o presidente do STF, olha lá quem era, e até hoje está lá, senhor, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, concordou com o argumento de que a exigência do diploma não está autorizada pela Constituição. Para ele, o fato de um jornalista ser graduado não significa mais qualidade aos profissionais da área. A formação específica em cursos de jornalismo não é meio idôneo para evitar eventuais riscos à coletividade ou danos a terceiros. O bom é o cara que não estudou porra nenhuma, né? Esse aí, ele também não oferece risco. Então, já que você estudou, está chamando o professor de ética que eu tive, de filosofia, de expressão verbal, está chamando todo mundo aqui de incompetente. Todo mundo aqui. Não chamando eu que estudei, não. Chamando a Uniban, que era a minha faculdade de incompetente, porque me vendeu uma coisa que eu não precisava. Isso aí devia acabar a indenização aos jornalistas. Os ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, olha, tudo da mesma turma, parece que não muda. Eros Grau, esse saiu, Carlos Aires Brito, César Peluso, Ellen Grace e Celso de Mello seguiram o voto do relator. Único a votar? Eram oito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove lá, né? Oito a um, eram nove, agora tem onze, né? Os onze ministros, é um time de futebol. Seguiram o voto do relator. O único a votar pela exigência do diploma, o único que tinha cérebro ali pra entender que podia dar uma merda grande, era o Marco Aurélio Mello. Diz que qualquer profissão é passível de erro, mas que o exercício do jornalismo implica uma salva guarda. Penso que o jornalista deve ter uma formação básica, que viabilize sua atividade profissional, que repercute na vida do cidadão em geral, argumentou Mello. Voto vencido, né? A disputa judicial sobre a constitucionalidade da exigência do diploma começou em 2001, quando a 16ª Vara Federal de São Paulo concedeu liminar, decisão provisória, que suspendeu a obrigatoriedade do diploma para a obtenção do registro profissional em 2005, antes do caso chegar às instâncias superiores. O liminar foi revogado pela quarta turma. Em novembro de 2006, no entanto, uma liminar concedida por Gilmar Mendes garantiu o exercício da atividade jornalística aos que já atuavam na profissão, sem possuírem graduação em jornalismo ou mesmo registro no Ministério do Trabalho. Plenário. Em seu voto, Gilmar Mendes sugeriu que os próprios meios de comunicação exerçam o mecanismo de controle de contratação dos seus profissionais. Ele comparou ainda a profissão de jornalista com a de um chefe de cozinha. Olha só. Um excelente chefe de cozinha poderá ser formado numa faculdade de culinária, o que não legitima estarmos a exigir que toda e qualquer refeição seja feita por profissional registrado mediante diploma de curso superior nessa área. Pois é. E para ser ministro do STF também, não precisava de estudar nada, né? Para falar uma besteira desse tamanho aqui. É um idiota, realmente. O poder público não pode restringir dessa forma. A liberdade profissional no âmbito da culinária. Disso ninguém tem dúvida, o que não afasta a possibilidade do exercício abusivo e antiético dessa profissão com riscos eventualmente até essa... Enfim, é muita inhaca. Eu não vou ler tudo isso, não. Eu já consigo contextualizar aqui para vocês. Então, o que eles fizeram? Chegou e falou, amigo, para você ser um jornalista, para você poder emitir a sua opinião, você não precisa estudar. É só você estar cercado de bons profissionais que vão te contratar. As empresas vão escolher o cara que vai saber falar direito, que vai poder falar o quê? Do jeito certo. Então, as empresas vão fazer esse filtro. Na entrevista ali já, o contratante já vai perceber se esse cara é um bom comunicador, um comunicador ético, responsável, ou se ele é um vendido que vai trazer a opinião dele para a frente da tela e a empresa vai poder tomar um processo ou não pelo que ele está falando. Só que eles não contavam que hoje em dia existe uma coisa chamada YouTube, existe outra coisa chamada Instagram, existe outra coisa chamada TikTok, existe outra coisa chamada AX, existe o outro lá, que eu nem lembro o nome, que é também o filhote do Instagram lá, tem um Facebook, né? E aconteceria toda essa revolução e não precisa de contratante mais. A pessoa põe uma câmera no computador, faz um estúdio dentro de casa e sai falando. E quem não sabe falar? Foi triado por quem? Pelo público, pela audiência que está assistindo. Então, quem gosta do Lula, assiste canais que falam bem do Lula. Quem não gosta do Lula, assiste canais que falam normalmente a verdade do Lula. É assim que está ficando a nossa imprensa, dividida. E aí o cara que é assalariado, o chefe chega na orelha dele e fala, ó, hoje você falou demais. E o cara que é assalariado por você, que me assiste aí, que o YouTube me paga para isso, não tem ninguém para me falar nada. Então eu posso vir aqui trazer minha opinião, baseada em estudo, em pesquisa, que eu faço bastante, mas eu não venho aqui trazer minha opinião por troca de dinheiro que me deram nos bastidores para eu falar alguma coisa aqui. Ah, que alguém me cobre por isso. Eu vou provar que não existe. Agora está acontecendo, né? Está acontecendo. Tem canais patrocinados. E o governo não consegue patrocinar todos os canais do YouTube para calar os críticos. Como era mais fácil antes, quando tinha uma emissora de TV só nesse país. Que as outras eram tudo pequenininhas, que ninguém dava moral. E quando começava o Jornal Nacional, vinha a lei da informação ali. Hoje em dia, todo mundo assiste o Jornal Nacional assim. Vamos ver o que vão falar hoje. Entendeu? Perdeu-se a credibilidade. Porque entenderam como que é o jogo. O governo dá dinheiro para a mídia, a mídia vai lá e fala bem do governo. Se o governo não der dinheiro para a mídia, a mídia vai lá e fala mal do governo. Tentando colocar o povo contra o governo. Então, o nosso STF causou esse problema. Assim como eu vejo como equivocada essa liberação do porte de 40 gramas, que pode elevar o nível de dependentes de droga. Mas eles não calculam, eles não projetam o que pode acontecer. E aí virou esta verdadeira balbúrdia da informação, essa verdadeira bagunça, aonde a gente fica perdido e não sabe para onde correr. E aí o STF hoje fala nada. Quando o Lula tenta regulamentar uma coisa aqui para mim, para mim, só regulamenta tornando obrigatório o canal de notícias ser de jornalista. Ah, você é ditador. Não. O cara que é culinária monta canal de culinária. Não adianta o cara que é médico querer montar canal de YouTube para ser noticiador, trazer notícia. Eu não falo sobre medicina. Por que o médico virou comentarista político? É a mesma coisa. Ele deu o exemplo do cara da culinária. Você está aí com um problema de saúde. Você tem que fazer uma cirurgia. Ministro Gilmar Mendes. Gostaria de perguntar para ele. Você está aí com uma hérnia aí. Hérnia inguinal. Vai, vazou. Seu intestino foi para fora do abdômen. Você prefere ser operado por um médico ou por um curandeiro? O médico estudou lá. Oito anos. O curandeiro leu bastante, pesquisou, mas não fez nenhuma faculdade. Você prefere se operar com o médico ou com o curandeiro? É isso. O jornalista é o médico da informação. O curandeiro é o curioso da informação. Se ele pesquisa ou não, não é compromisso dele. Ele não estudou, ele não fez o juramento do jornalista no final. Ele pode falar o que ele bem entender. E aqui no YouTube está cheio de curandeiro da informação. Pronto, falei. Gostou? Curte, compartilha. Se inscreve aqui no canal e deixe seu comentário. Estou errado? Pode me contrariar. Atualmente, nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton Dantunes, juntamente com o Tiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos financeiros e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender, na prática, a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar, nesse momento em especial, de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático que era R$ 249,00 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.